Pronto, como eu falei no último vídeo, o que a gente vai fazer? A gente precisa eliminar o ripple. Cadê minhas canetas? Que o ripple seria... Isso daqui não é desejável. Na verdade a gente está com uma forma de onda, que a Bianca vai mostrar ali agora. A gente está com uma forma de onda muito esquisita. Eu estou na escala de 5 volts por divisão. Então o transformador, aqui eu estou pegando ela já retificada, mas com o ripple ainda. Então o que acontece? A onda retificada é isso daqui. Por que tem esse pico aqui? Esse pico tem porque não tem absolutamente nada tentando consumir a corrente do secundário do transformador. Então o que ele faz? Como a corrente não tem para onde ir, a tensão tende a subir. Já que não tem carga nenhuma, pode mostrar ali, Bianca. A tensão vai tender a subir. Então qual é o próximo passo? Sem eu mexer na escala, olha onde está o traço. O traço está aqui no segundo quadradinho. E olha ali onde está os 15 volts, que teoricamente é o que deve ter o transformador, porque ele está sem carga. Ele está mais ou menos aqui. Então olha o que vai acontecer quando eu colocar o capacitor. Eu estou fazendo uma montagem bem precária aqui, que é simplesmente para ilustrar o vídeo, tá? É óbvio que se você quiser fazer uma fonte para uma demonstração, você não pode fazer isso que eu estou fazendo. Eu estou soldando com tudo ligado. É outra coisa que jamais você deve fazer. Eu estou fazendo simplesmente por quê? Porque aqui não tem nada de valor se queimar e também eu não vou levar um choque, tá bom? Então olha agora que eu coloquei o capacitor, a forma de onda que eu consegui. Na verdade isso aqui você assume que é um ruído da ponta do osciloscópio que está toda detonada, tá bom? Seu osciloscópio parece que sofreu muito. Então você considera que aqui em um osciloscópio decente teria um traço retinho, não é culpa, já que eu não estou encostando em nada, não é culpa do circuito. Isso é um ruído do osciloscópio. Então você está vendo isso daqui, mas você imagina que tem um risquinho perfeito aí. Olha agora o que a gente tem ali. O mesmo risquinho perfeito que estava aqui embaixo, ele está marcando aproximadamente 15 volts. Então isso a gente pode considerar que é uma tensão contínua. Tá legal? Opa, a gente não tinha falado o que a gente ia fazer, mostra aqui Bianca. A gente não ia fazer uma fonte de 5 volts, o que aconteceu? Eu comprei o transformador errado de 12 volts? Não, eu não comprei o transformador errado. Aqui é o símbolo do capacitor para tirar o ripple. Então essa forma de onda, aqui teoricamente se você não tivesse o capacitor, você teria essa forma de onda. Com o capacitor você passa a ter essa forma de onda. Você passa a ter uma forma de onda quase que contínua. Que capacitor que é esse? É um capacitor eletrolítico de óleo. O que eu estou usando aqui é um de 2.200 micro. Isso daqui é só para fazer o vídeo por 35 volts. Por que eu escolhi esse valor? Porque 2.200 micro é um capacitor de uma capacitância alta. 35 volts por quê? Porque o mínimo que a gente tem aqui, o máximo que a gente tem aqui é 15 volts, como vocês viram ali. Tá legal? E vocês observaram também, mostra ali agora. Que aquele pulso enorme que tinha mais, que era o transformador tentando fazer a corrente circular, sumiu. Por quê? Porque na verdade agora ele tem para onde mandar a corrente, que é para esse balde gigantesco aqui, para essa caixa d'água. Tá bom? Então se a gente colocar um consumidor de corrente, e eu vou pendurar aqui um consumidor de corrente da forma mais precária possível, esse transformador ele vai suportar. Mas olha o que acontece. Eu tenho 15 volts, eu estou usando uma resistência de 27 ohms. Então a grosso modo, o que eu tenho? Eu tenho, pela lei de ohms, se eu tenho 27R e eu tenho praticamente de 12 a 15 volts, eu tenho 500 miliampéres passando. O transformador aguenta 800. Então ele pode com essa resistência que eu vou colocar. Então vamos dizer que a função dessa fonte seria alimentar essa resistência. Então olha lá, a tensão, está em torno de 15 volts. Eu só vou encostar a resistência que vai ser colocar a carga. Olha o que acontece. A tensão cai. Tá certo? Isso é desejável que aconteça? Não é desejável. Mas é por que acontece isso? Mostra aqui, Bianca. Porque a gente está dependendo, o nível de tensão aqui depende do quê? Ele depende do que o capacitor conseguiu segurar. Voltando aqui, aqui você tem uma pequena queda de tensão, mas que é previsível. E você tem ainda a queda de tensão natural do transformador e a limitação do enrolamento. Que é um enrolamento de 800 miliampéres. Um enrolamento de 800 miliampéres. Um detalhe aqui. Se você comprar um transformador de 1 ampere, o tamanho dele vai ser maior. Se você comprar um de 5 amperes, ele vai ser assim, ele vai ser gigantesco. Então, quando eu fiz os vídeos de alternador, eu já tive várias pessoas me perguntando. Olha, Tonelo, eu conheço uma pessoa que pega meu alternador de 35 amperes e consegue enrolar ele para ele fornecer 50, 60, 70. Não existe. Por quê? Se eu pegar esse transformador e enrolar ele com um fio mais grosso, o que vai acontecer? Ele vai queimar. E é o que vai acontecer com um alternador se você fugir do projeto original. Tá bom? Então, eu estou feliz com a minha fonte? Não. Eu não estou feliz porque eu queria 15 volts. Eu queria 5 volts. Eu estou com 15 aqui. Eu estou com 15 volts. A partir de agora, a gente vai considerar que essa tensão aqui é contínua. Tá? Ó, 15 volts. Mostra ali, Bianca. 15 volts e contínua. Se eu colocar uma carga, eu só vou encostar essa resistência aqui, ó, de uma forma que você não deve fazer. Eu estou fazendo só para demonstrar. Olha lá, a tensão cai. Por quê? Porque eu já estou sobrecarregando o transformador. Mas está dentro ainda do aceitável. Eu caí para mais ou menos 12 volts fazendo isso daqui. Tá? Por quê? Porque ele aguenta. Se eu colocasse para consumir 800 miliamperes, provavelmente ele cairia para 12 volts certinho. Se o transformador foi bem projetado. Ele já está esquentando um pouco. Agora, se eu colocasse uma resistência de 10 ohms, que consumiria mais, que consumiria mais do que isso, consumiria 1 ampere e pouquinho, em 12 a 15 volts, aí você vai estar sobrecarregando o transformador, você vai estar sobrecarregando todo o teu circuito. E o ponto fraco aqui, nesse caso, seria o transformador que só consegue te oferecer 800 miliamperes. Nesse caso, a tensão vai cair. Não adianta você colocar mais capacitores aqui. Tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? Bom, eu estou em uma situação que eu estou quase lá, porque eu tenho uma tensão contínua aqui, eu tenho uma tensão contínua, só que ela é de 15 volts. Tá? Ela é de 15 volts. E eu quero o quê? Eu quero 5 volts. O que eu posso fazer em eletrônica, de uma forma elegante? É o que eu vou fazer agora. Eu vou usar um componente que se chama 7805. Ele está aqui na minha mão. É isso daqui. Eu entortei os terminais dele. Esse é um 7805. No vídeo não vai aparecer, mas aqui está escrito que é um 7805. O 7805, você consegue jogar uma tensão que pode, inclusive, ter algum ruído ou pode ser variável na entrada dele. Independente, se eu não me engano, até 30 volts você pode jogar na entrada dele. De 5 a 30 volts, ele sempre vai te soltar 5 volts lisinho, vamos dizer, sem oscilação, e no máximo 1 ampere. Tá bom? Então, ou seja, se o meu transformador é de 800 miliamperes, eu posso usar um 7805? Posso? Por que não? Porque ele aguenta 1 ampere. Eu não poderia usar se meu transformador fosse de 5 amperes. Eu quisesse 5 volts e 5 amperes, aí não daria para usar ele, porque ele não aguentaria. Mas como o meu transformador é pequenininho, só vai fornecer no máximo 800 miliamperes, o meu 7805, ele vai funcionar dessa forma. Dentro dessa família aqui de reguladores de tensão, você tem o 7812, você tem o 78, o 78, se eu não me engano, tem o 09, tem um monte, tem o 7815, tem um monte de variações aí para você estabilizar uma determinada tensão, porque você pode usar um transformador, por exemplo, de 30 volts e você pode querer tirar 12 dele. Então é interessante você usar um transformador um pouquinho maior do que a tensão que você pretende e usar um regulador, porque aí você consegue uma tensão mais estável e quando você colocar a carga, ela não vai dar essa oscilada que você viu, tá bom? Só por curiosidade, se você for lá e pedir um 7805 e vier um 7905, ele não vai te dar 5 volts, ele vai te dar menos 5 volts, ele vai te dar uma tensão negativa. Mesma coisa para um 7912 e assim por diante, tá bom? Eu estou falando isso mais para efeito, para que você visualize como que vai funcionar a parte eletrônica. Então para finalizar aqui, os terminais são os seguintes, aqui está o 7805, o primeiro terminal é a entrada, o segundo é o terra, que é o referencial e o terceiro é a saída. Aqui vai sempre sair 5 volts, aqui pode entrar, se eu não me engano, eu preciso confirmar, mas eu acho que é até 30 volts, se não me falha a memória, é até 30 volts. Tá bom então, quanto que a gente tem aqui? Quanto que a gente tem aqui na saída do capacitor, do lado positivo? A gente não tem, tudo ligado ainda, hein, olha o que eu vou fazer. Isso aqui é só uma demonstração, essa fonte jamais vai ser usada para alimentar o que quer que seja, tá? Porque ela pode queimar alguma coisa e explodir porque está muito mal montada. Então a entrada, 12 volts, tá bom? O que eu vou soldar aqui no terra, que é o negativo? Eu vou soldar o pino central, tá bom? O pino central, eu acho que ficou claro que ele está ligado no negativo, tá? É o referencial e o positivo, a entrada do sinal está ligada aqui, tá? E o que a gente tem na entrada do sinal? A Bianca vai mostrar agora no osciloscópio. A gente tem em torno, olha lá, de 15 volts, tá? Cada quadradinho desse vai me dar mais ou menos, apesar da imprecisão desse osciloscópio, ele vai me dar mais ou menos 5 volts, então eu tenho 15 volts aí, como a gente já tinha visto. Agora a Bianca vai mostrar aqui onde eu estou medindo. Bianca, eu estou medindo no terminal, olhando o 7805 de frente, eu estou medindo no terminal da esquerda, tá? Aqui é o terra, não precisa mostrar o que está aparecendo no osciloscópio. E será que aqui está saindo 5 volts? Então primeiro eu vou deixar aqui no de entrada, a Bianca vai mostrar agora o osciloscópio. Ó, eu estou colocando no... está 5 volts por divisão, eu estou colocando aqui na entrada do 7805, que seria a saída ali onde a gente terminou o circuito, onde a Bianca acabou de mostrar, tá? Então aqui é a entrada do 7805, olha a saída, o que vai ter? Ó lá, apenas 5 volts, tá? Apenas 5 volts, me perdoem pelo ruído, porque é a culpa dessa ponta horrível. Ó lá, melhorou, o problema estava todo aqui, agora sarou o osciloscópio, tá vendo? Então a entrada do osciloscópio, a entrada lá, 12 volts, mostra onde está a minha mão, aí, onde estava o mau contato, porque essa ponta está destruída, vou ter que dar uma nova para o dono dele, já que ele me emprestou. Ó, então aqui eu tenho 15 volts, tá certo? Na entrada do 7805, na saída dele eu tenho 5 volts, ou seja, a tensão que eu quero. Então tá bom. Agora você vai me falar, tonelada, será que se eu comprar aquela fonte da China, que tem várias tensões, ele tem o 7805? Não, ele não tem nada. Por quê? Porque o 7805 é caro, entendeu? Quanto mais barato eles conseguirem montar a fonte, eles não querem saber se com o tempo vai queimar teu circuito. Então eu vou colocar o 7805 aqui, ó. Aqui é a entrada, o primeiro pino, aqui é a saída, e aqui é o terra de novo. Então aqui eu tenho os 5 volts, que era a minha pretensão no começo do circuito, tá bom? Então isso é uma fonte linear. Mostra mais um pouquinho que eu quero finalizar na fonte linear, para o próximo a gente já começar na fonte chaveada. Ah, um detalhe. Ah, tonelada, eu quero 12 volts e quero 5 amperes aqui. Tá, tudo bem, você pode ter. Além do transformador, você vai precisar um outro componente, que não seja o 7805 ou 7812 no caso. Você vai ter que usar um transistor polarizado por um diodo zener, alguma coisa que eventualmente a gente pode falar num vídeo futuro aí. Mas que é um detalhe que, por um momento, eu acho que não é tão importante. Tá bom? Então, eu quero mais potência da minha pequena fonte, que já está pesada, para quem está fornecendo aí 5 volts em 1 ampere, isso daí dá quanto? Isso daí dá 5 watts. Então quer dizer, eu estou com um peso enorme aqui, tá? Eu estou com um peso enorme para ter 5 watts, entendeu? Então é uma coisa bem inconveniente a fonte linear. Por quê? Por causa do tamanho físico e do peso. Ela é estável, ela é estável, tá? Então por conta disso, se você precisar 10, 20 amperes, a fonte linear vai ser maior do que uma televisão de 29 polegadas daquelas antigas. Vai ficar uma coisa gigantesca, vai ficar maior que a mobilete. Então é por isso que eles inventaram a fonte chaveada, que é o que eu vou falar no próximo vídeo.